Trabalho até então bem sucedido que coloca o Caeté entre os quatro primeiros colocados na classificação do Campeonato Paraense, sendo o único clube do interior no chamado G4, ao lado de Paissandu, Tuna e Remo. Um dos responsáveis pela campanha é o técnico Arthur Oliveira. A gente fica feliz porque você colher aquilo, como eu te falei, aquilo que você plantou, né? Ninguém sabe o que nós tivemos que passar para chegar nessa situação, né? Jogadores comprometidos, jogadores que gostam de trabalhar, né? Uma comissão técnica também que tem me ajudado muito, né? Ídolo do Remo como atleta, onde também foi treinador. Porém, na carreira de técnico, tem tido mais sucesso nas equipes de Bragança. Pelo Bragantino, já foi campeão da segundinha. Hoje, no Caeté, segue escrevendo bons capítulos de sua história. Eu, graças a Deus, aonde saio aqui, né? Todo torcedor, seja ele do Caeté, né? Que é um clube novo, que está dando os primeiros passos. Mas, principalmente, os torcedores do Bragantino têm esse reconhecimento, esse carinho, né? Acho que isso é legal, porque, geralmente, eu sempre falo que você vai colher sempre o que plantar, né? Quando você planta coisas boas, a tendência é você colher coisas boas. E, graças a Deus, isso aconteceu aqui também. Então, estou muito feliz, porque é sinal de um reconhecimento de um trabalho muito bem feito aqui. Se tratando de um time fundado recentemente e que disputa pela terceira vez o Campeonato Paraense, existem algumas limitações, como o baixo orçamento para a formação de elenco. Nada que impeça o bom desempenho e, consequentemente, uma boa campanha. O que se resume isso é um planejamento muito bem feito por todos nós, né? Quando eu falo todos nós, aí vem a nossa diretoria, a nossa comissão. Eu acho que o segredo é isso, é a gente ter escolhido os jogadores certos para que a gente pudesse alcançar esse primeiro objetivo, que era a classificação. E isso aconteceu com uma rodada de antecedência e nos deixa muito felizes. Arthur Oliveira já tem o seu nome marcado na história do futebol profissional de Bragança. Um dia, brilhou nos campos como jogador e hoje busca-se referência como treinador. Mais uma vez colocando a sua atuação como destaque na competição estadual, o Campeonato Paraense. Arthur tem residência no Acre. Desde dezembro está longe de casa, mas por uma causa que para ele é necessária e cheia de perspectivas. É um trabalho conjunto de todos, né? É um grupo espetacular, como eu te falei, que eu me orgulho muito em ser o comandante deles e trabalhar. Eu sempre falei para eles, ó, eu só acredito no trabalho, se a gente trabalhar muito, se dedicar muito, a gente vai colher fruto desse trabalho. É o que está acontecendo.